Música Senhoras e senhores goianienses, jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente, eu Jorge Cajuru, seu empregado público 100% antipolítico, prazerosamente voluntário porque só custou a energia elétrica de meu gabinete e hoje o programa é apresentado do Estúdio 2 em nossa central de comunicação e monitoramento e não do gabinete 44, o gabinete da verdade e da cidade, conforme ocorre de segunda a sexta-feira, sempre às sete horas da noite. Gostaria de solicitar a atenção em especial dos goianos, são seis milhões de goianos. Cheguei aqui hoje a uma conclusão neste domingo 3 de dezembro de 2017, fazendo durante todo o dia a cobertura dos bairros com Dudu Aritana, a voz dos bairros, e pela manhã, sozinho, vendo vídeos, pois possuo milhares de vídeos, mais de 186 horas de gravação do maior, entre aspas, reizinho de Goiás, e ainda tenho colaboração de vários seguidores, principalmente do Jair Wellington, que é um arquivo extraordinário. Lamentavelmente, no último sábado, no Jornal Nacional, Goiás voltou a ser motivo de vergonha nacional, em função do caos da saúde pública municipal e responsabilidade total do prefeito Iris Rezende e da secretária Fátima Mlué. Todos estão vendo, hoje, quase 90% dos goianienses dizem que a saúde municipal é o maior problema. Nem é mais a segurança. Seis meses atrás, em pesquisa, 73% dos goianienses apontavam também a saúde municipal como o maior problema. A segurança em segundo lugar, a educação em terceiro lugar. Daí eu fui ver este ano de 2017 na imprensa nacional, de um modo geral. Prestem atenção. Tivemos só vergonha, só vexame, nenhuma matéria positiva sobre o estado de Goiás. Vejam bem. Carlos Cachoeira, o bicheiro gângster. Quantas vezes na mídia nacional este ano? Mortes em escolas, barbárias. Segurança pública de Goiás. Propinas, Caixa 2, de empresas como Odebrecht, Friboi, Delta, para Marconi Pirillo e Jaime Rincon, Paraíris Rezende e Mauro Miranda, tudo isso vídeos na imprensa nacional. E declarações. Desculpa a expressão, batom na cueca. Não tem como desmentir. Ainda, caso decantação, o escândalo da Saniago, com 200 milhões desviados para a campanha eleitoral do governador em 2014. Ainda, no Bom Dia Brasil, inclusive, outros motivos, além dos odontológicos, do caos da saúde municipal, eu contei oito matérias nacionais, em Jornal Nacional, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil, Jornal do SBT, Jornal da Band, Jornal Record. Os deputados goianos e seus votos defendendo Michel Temer e seu mandato e as reformas trabalhista e previdenciária, entre outras. Eu vou mandar para o ar agora, em caráter exclusivo, para que todos os seis milhões de goianos vejam e reflitam, pois a população goiana não tem nada a ver com isso. Só que ela pode mudar isso. No ano que vem, no voto, votando o melhor e tirando essa escumalha, quadrilha, bandidagem da classe política goiana, do poder, ela vai ter uma esperança, sem dúvida alguma. Ela vai deixar de ser cúmplice, porque essa história de que a população goiana é vítima, ela é muito confortável, porque boa parte dela é cúmplice, na verdade. Porque vota nesses caras há décadas. Então, vejam com exclusividade este clipe que é de nos envergonhar. A população goiana não merece. Prestem bem atenção. Manda para o ar. A Polícia Federal prendeu 14 suspeitos de desviar dinheiro da empresa de saneamento de Goiás para pagar festas e dívidas de campanha do PSDB no Estado. O presidente da companhia de água e esgoto, José Taveira Rocha, e sete diretores foram presos em Goiânia. Um deles, a Freni Gonçalves, é também presidente do diretório regional do PSDB. Policiais apreenderam documentos na sede do partido e na empresa de saneamento. Empresários suspeitos de participar do esquema também foram presos hoje. As investigações começaram com a denúncia de uma empresa que perdeu uma licitação da Saneago. Segundo os investigadores, para vencer a concorrência, era preciso pagar propinas para os diretores da companhia. E esse dinheiro era usado para pagar despesas do governo do Estado e também dívidas da campanha de 2014 do PSDB goiano. Pagamento de campanha política, pagamento de dívidas de campanha política, pagamento para partido político e até para pagar coquetéis no palácio. Os investigadores afirmam que as fraudes tinham o aval da comissão permanente de licitação da Saneago. Eles analisaram dois contratos para ampliar a rede de água e esgoto em Goiânia e Lusiânia, no entorno de Brasília. As obras custaram 180 milhões de reais e não foram concluídas. Parte do dinheiro veio do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Segundo a investigação, pelo menos 4 milhões e meio de reais foram desviados pelo grupo. Contratos já tinham sido superfaturados, havia sobrepreço às vezes na contratação, execução pela metade ou não foi executado, recontratava então esses desequilíbrios, esses desarranjos, com certeza, podem ter causado um prejuízo bem maior para a Saneago. O advogado de Afreni Gonçalves disse que o cliente está contribuindo com as investigações e nega as acusações. O governo de Goiás afirmou que contrata um serviço de refeições de acordo com a legislação de licitações para as festas no Palácio e que apoia as investigações e está disponível para esclarecimentos e acredita na idoneidade dos diretores e superintendentes da Saneago. O PSDB, a Saneago e a defesa de José Taveira Rocha não quiseram se manifestar. O Aécio teve uma conversa com o Joécio e falou Joécio, entra comigo no projeto, a gente precisa mudar o país, vamos ver se a gente consegue fazer isso, tal, tudo. Ele falou, você não resolveu nada para mim, meninas. Doze anos lá você nunca deu conta de fazer nada. Eu vou tentar te dar o crédito mais uma vez. Ele falou para ele, vou fazer com você igual fiz com o Marconi Perillo. Cansei de dar dinheiro para o Marconi Perillo através do Jame Rincón. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Superior Tribunal de Justiça o governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, pelo crime de corrupção passiva. A PGR afirma que, com a posse de Marconi, os contratos da construtora Delta no Estado passaram de 5 para 70 milhões de reais e que dirigentes da empresa deram 90 mil reais de propina ao governador por meio de pagamento de uma dívida de campanha. A assessoria de Marconi Perillo declarou que não há qualquer fundamento para abertura de uma ação penal e que o governador está convicto de que o caso vai ser arquivado. Também foram denunciados por corrupção ativa Fernando Cavendish, dono da Delta, Cláudio Abreu, ex-diretor da construtora e Carlinhos Cachoeira. Nós não conseguimos contato com os advogados de Cachoeira e de Cláudio Abreu. A defesa de Cavendish não quis se manifestar. Em março de 2014, já no meados de março de 2014, a secretária do Marcelo Odebrecht recebeu uma ligação da secretária do Marconi, do já governador do governador Marconi Perino. E essa secretária marcava, pedia, na verdade, para marcar um almoço do senhor Marconi, em Cliletano, em São Paulo, pedia para marcar um almoço do Marconi Perino com o senhor Marcelo Adalhães. E o Marcelo chamou para estar, inclusive o áudio do UID, chamou para estar todos os presidentes de empresa que tinham negócios em Goiás. Nós, nessa altura, tínhamos uma concessão pequena em Goiás. Bom, então fomos ao almoço, eu, o Marcelo, o João Antônio Passi e o governador Marconi Perino. O governador fez um discurso típico de pré-campanha, falando do potencial do Estado, falando da presença da Aldebrecht no Estado, e que a Aldebrecht estava muito presente porque tinha perspectiva das concessões de transporte, da Aldebrecht Transport, que a Aldebrecht ambiental já tinha uma pequena concessão e tinha... Nesse momento nós já tínhamos feito uma PMI, uma proposta de manifestação de interesse para o entorno do Goiás. Nós já tínhamos apresentado. E aí ele, aquele discurso clássico, ele disse, ah, não caminhou pelo momento político, isso tem que ser que vai ser depois das eleições, tudo, o político sempre coloca que tudo caminha depois das eleições. E ele disse ao Marcelo, pedia uma contribuição, fez questão de conversar com o Marcelo para mostrar o porte que as empresas da organização da Aldebrecht tinham no Estado de Goiás e disse que gostaria de contar com o apoio do tamanho da presença da Aldebrecht no Estado de Goiás. Na saída, na hora que o Marcelo saiu do almoço saiu do almoço e eu fui acompanhando até o elevador. Na saída no elevador, ele me disse minha expectativa de uma contribuição da Aldebrecht é da Lago de 50 milhões de reais. E eu disse que o governador escreveu em um grande renda é uma contribuição que é absolutamente enviável. Não existe nesse sentido, mas de qualquer forma eu vou pedir para o Barradas e para o Pacífico tratarem com o Jair no Encom. Ele passou os telefones inclusive do Encom, que são dois celulares que começam com 62, um deles é 99-686-6620 e o outro é 99-251-77-27. Então, eles ficaram entre os três, os dois diretores, o da Constituição, o da Aldebrecht ambiental que nós sugerimos e solicitamos porque nós não fazemos a contribuição de campanha, mas o que nós sugerimos a Aldebrecht a sear através do Departamento de Operações Estruturadas foi uma doação de 8 milhões de reais que foi feito com o codinome Master, foram entregues na Rua Luz Carlos Berrinho no 748, conjunto 2203, sempre coordenado e aí sim entre, no nosso caso, o senhor Alexandre Barradas e o senhor Jaime Rincon e isso inclusive também consta em uma dessas últimas entregas também consta da relação da senhora Maria Rosa Tavares e de uma das nossas famílias a senhora Maria Rosa Tavares tem uma entrega que consta lá além das provas que nós juntamos e dos pagamentos feitos no sistema Andrauz e todas as entregas feitas. Esse, inclusive nós verificamos que esse endereço foi feito a entrega numa pesquisa feita nas fontes abertas da internet que esse endereço funciona na empresa chamada Smart Brasil que é ligada a Hilton José Pacheco que também foi citado naquela operação Caixa de Pandor que tem a ver lá com Goiás também então as provas de colaboração dos pagamentos são do sistema Andrauz tem a contribuição de campanha oficial que foi dada ao senador da Mocha O senhor no tocante ao anexo 10 sobre o tema doação não oficial para a campanha política de IGESEND pretende responder as questões formuladas e vamos às questões senhor Ricardo ainda em relação às eleições de 2010 o senhor participou da entrega de algum valor não oficial algum outro candidato em algum outro estado se valendo o BF sim o estado de Goiás para a campanha do então candidato Iris Redente uma pessoa da total confiança dele uma pessoa próxima dele o senhor Mauro Miranda e procurou por volta de meados desde esse ano a fim de obter apoio para a campanha do candidato Iris Redente para a carreira da nossa empresa eu levei o conhecimento do meu diretor na época o João Pacífico que concordou com a realização do pagamento e o João Pacífico ainda esclareceu que era interesse nosso da empresa e manter uma boa relação com aquele candidato esclarecendo aqui também não chegou a ser eleito mas não obstante a isso os pagamentos foram feitos através desse senhor Mauro Miranda no escritório dele que eu me recordo ficava entre próxima da avenida da avenida Botafogo lá em Goiânia normalmente isso ocorreu em duas ocasiões foram dois pagamentos um valor de 100 mil reais outro de 200 mil isso foi em outubro um primeiro de outubro e outro de 30 de novembro respectivamente 100 e 200 mil reais o codinome usado lá identificado no sistema Braus é o codinome Babão codinome Babão as cenas foram passadas diretamente para quem? mas o senhor Mauro Miranda o senhor disse que o Mauro Miranda era a pessoa de confiança do senhor como o senhor sabia disso? isso era público e notório ele inclusive já tinha sido senador no passado era muito próximo do prefeito já foi prefeito foi governador o Luiz Rezende quem foi o senador? Mauro Miranda ele foi senador ele senador e era ligado ao Luiz Rezende Luiz Rezende e o pedido partiu diretamente dele para o senhor foi para o Mauro Miranda o senhor no tocante ao anexo 4 sobre o tema operacionalização de doação não oficial a Marconi Perillo Perillo pretende responder as questões formuladas? sim vamos as questões senhor Ricardo até que o senhor descreveu obras em que o senhor teve participação na operacionalização planejamento direção e eventualmente algum fato e isso a eles aderidos o senhor em relação a Marconi Perillo o senhor participou de alguma obra planejamento direção de alguma obra que tivesse associado ao governo que ele administrava? não mas o senhor o senhor foi instrumento para que recursos chegassem a Marconi Perillo sim eu poderia descrever de que forma em que antes sim a pedido do meu diretor meu superior João Pacífico operacionalizei doações de campanha com valores não oficiais nas campanhas de 2010 e 2014 para o então candidato Marconi Perillo nesses dois eventos eu marcava normalmente a pessoa de contato para isso era o Jaime Rincon pessoa de ter a confiança do governador com quem mantinha contato para passar pessoalmente a senha e os respectivos valores no local do pagamento e assim foi feito me recordo que no ano de 2010 foram pagos um montante de 500 mil reais isso foi dividido em três parcelas dois pagamentos de 200 e de 100 mil e em 2014 foi um total de 2 milhões e 750 o total e sim algumas parcelas cinco ou seis parcelas valores dois de 500 teve um de um milhão que até foi possível identificar no sistema Drauz até o local conseguimos identificar o local na entrega certo foi feito isso foi no período de eleitoral de 14 agora não me lembro exatamente o mesmo não sei se foi meio de setembro ou alguma coisa assim ah foi aqui foi? 22 de setembro então o endereço o endereço que está aqui esse nós conseguimos identificar lá no sistema foi na rua Luiz Carlos Berrini 1748 conjunto 2203 São Paulo e qual é o apelido que era dado tinha dois apelidos patati e padeiro o senhor sabe dizer o que se refere não quais locais o senhor se encontrava com o senhor Jaime às vezes num café foi até uma vez até o sítio aqui em frente a um edifício evidencioso próximo ao shopping Flamboyano quantas vezes o senhor se encontrou com ele provavelmente algumas vezes mais de sei lá umas dez ou oito vezes cada pagamento tinha que ter uma entrega pessoal mas os locais só deu o exemplo de um evidencioso e da outra vez o senhor falou também em café lá próximo embaixo do prédio mesmo tinha um cafezinho alguma coisa assim embaixo do prédio desse o evidência office tinha um cafezinho alguma coisa assim não tinha um lugar predeterminado para se entregar às vezes marcava encontrar e passar essa informação foram colocados registros no nosso sistema de doações que a Caixa 2 paga então que ele está a a no ano de 2010 200 mil reais e no ano de 2014 2 milhões 550 mil reais esses valores eram processados pelo diretor de contrato Ricardo Ferraz junto a interlocutores designados pelo então pelo próprio governador Marconi Perigo no caso específico desse assunto o senhor já em um encontro o senhor tratou diretamente o Marconi Perigo em alguns momentos sim que nós iríamos contribuir ter uma reunião inclusive com Marcelo Pedreche e com o senhor Fernando Reis é de envergonhar entristecer indignar ou não o que a classe política goiana seus maiores coronéis caciques e autoridades o que eles estão fazendo com o estado de Goiás tudo isto somente neste ano de 2017 e eu escolhi os principais temas assuntos mostrados na imprensa nacional nos maiores veículos de comunicação do Brasil agradecidíssimo cacidíssimo a ou o e que o que o o